Olha, a senhora Socorro Vilaça integra também esse grupo Mulheres no Brasil e fala também da importância dessa campanha. Vamos nos direcionar agora às redes sociais para que os mais jovens, as famílias, as próprias crianças possam assim entender a necessidade de urgência e de prestar atenção a essa causa que vocês defendem. Exatamente. Essa causa é uma causa muito nobre. E assim é uma alegria muito grande estar em Limoeiro, estar aqui nesse galpão de artes, onde vocês recebem crianças. Então isso é uma coisa muito importante. Nós, como líderes do Comitê de Educação, nós apoiamos muito essa causa, dada a importância do descarte. E nós convidamos todos para ir aos postos de saúde, descartar. Quando não querem ir para o posto que nós vamos realmente aqui, que vai ser criado aqui, então que procura os postos de saúde. Então é uma alegria muito grande, porque Limoeiro é o meu coração. Aqui meu tio Vilaça e tia Evalda, foi dela que vi, sempre ela ajudando e sendo voluntária, sempre ajudando as pessoas. Eu agradeço muito e desejo que essa causa continue, essa Casa das Artes continue, porque é através da arte e da educação que se cura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.